bom chegamos aqui e olha como é que tá a brincadeira virei pro joão chuminho e falei chuminho como é que tá o mar ele? pô cara tem um metrinho na metrinho metro na série e aí robs o que você acha? o metrinho carioca o metrinho carioca cara é tipo dez pés havaianos vambora pra água molecada tem altas ó brincadeira tá divertida ali hein tamo indo aqui galera hoje eu vou ser o vídeo-made do camara olha lá tá ali ó entrando a água e olha como é que entra ali ó por cima das pedras e eu tô andando aqui por cima aqui pra ver se eu vejo um algum peixe alguma coisa aqui que mas sabe como é né mas é meio caissara então qualquer coisa se tiver alguma coisa pulando em cima das pedras nós já panela ó galera o camara tá indo lá ó vou mostrar aqui pra onde ele entrou ele entra aqui ó um baiazinha de boa aí vai remando passa ali ó aí vai embora dá a volta e vai lá no pico lá atrás caralho perdi caralho perdi nossa quem vem o joão joão lá a aéreo Camara, né? O negócio de camara é pegar onda Só nessa série Meu pai Orra, Camara, deu mole, moleque Era essa Meu Deus Olha de trás, quem vem Vai, João, vai, João Eita, mais uma Era a primeira Era a primeira As outras foi tudo com espuma Meu Deus do céu A gente lavei mais uma agora Vai, João, vai, João Nossa Saiu Ai Vai até sair da água agora Vai, João, vai, João Ai, Deus do céu Obrigado.